Olá, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. E dizer que nós estamos aqui mais uma vez para adiantar aqui um pouco o assunto da nossa Escola Bíblica através de respostas que os irmãos enviam pelos vídeos para assim facilitar a todos uma compreensão prévia já deste horário para entenderem melhor a Escola Bíblica Dominical que vai iniciar daqui a pouco às 10 horas da manhã. E o nosso assunto nós estamos continuando a falar sobre o preparo da Igreja para o arrebatamento e além dos textos em Apocalipse nós temos também hoje a ligação com textos dos Evangelhos tanto do Evangelho de João quanto do Evangelho de Mateus referindo-se ao apóstolo João. E a nossa primeira pergunta ela diz o seguinte, vamos ler. Ela diz assim, lendo o Evangelho de João capítulo 1 verso 1, quando o escritor João fala acerca de Jesus, qual a revelação que ele alcançou em relação à obra redentora? Faça uma referência com o que está escrito em Apocalipse capítulo 1. Então quem vai nos dar essa resposta a essa pergunta vai ser o nosso irmão lá de Toronto, Samuel de Oliveira. Ele pertence a nossa igreja, é um jovem, pertence a nossa igreja ali em Toronto no Canadá e nós então vamos ouvir ele falando em inglês e depois repetiremos em português. Amém? Answering question number one of the Sunday Bible School, we read in the Gospel according to John chapter 1 verse 1, that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. We see that since the beginning of time, written with the laws of the universe, the Lord had always planned His Word, but He didn't just plan it, but He was the Word, and the Word was with Him. And we see that in the book of Revelations, chapter 1, verse 5, where the Lord Jesus said, And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead. And also in chapter 1, verse 8, we read, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. We see that since the beginning of time, the Lord had already planned His return and the salvation of man. And so this is what we can understand from reading these verses. Amém? Peace of the Lord. Muito bem, para aqueles que porventura não conseguiram ler na tela a legenda, o que o Samuel falou foi o seguinte, ele disse, Amém, respondendo a pergunta 1 da Escola Bíblica Dominical, lemos no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vemos também que desde o início dos tempos, escrito em leis do universo, o Senhor sempre planejou a sua palavra, mas ele não apenas planejou, mas ele era a própria palavra, e a palavra estava com ele. Temos isto no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 5, onde o Senhor Jesus disse, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e também no capítulo 1, verso 8, lemos, Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de ver, o Todo-Poderoso. Vemos que, desde o início dos tempos, o Senhor já havia planejado o seu retorno, a sua volta, e a salvação do homem. Depois ele terminou dizendo, e assim é isto que podemos entender ao ler estes versículos. Amém, a paz do Senhor. Muito boa a colocação feita pelo Samuel, porque aquilo que estava previsto lá no início, no início, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, estava ali, inclusive, previsto também que um dia o Senhor Jesus iria voltar. Muito boa a colocação feita aqui pelo nosso irmão, lembrando até o aspecto também da expressão usada, aquele que é, que era e que há de vir. Então está mostrando que Jesus, lá na eternidade, ele, como o verbo que estava com Deus, ali já estava planejado também, além da salvação do homem, estava planejado também a volta do Senhor Jesus, aquele que há de vir. Muito bem colocado, muito bem alcançada essa revelação pelo Samuel. Obrigado, Samuel, que Deus abençoe a paz do Senhor. Muito bem, irmãos, vamos à nossa segunda pergunta. E a segunda pergunta diz assim, Lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos 1 e 2, em que momento João teve uma experiência com Jesus revelado? Faça uma referência com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1. Então essa resposta vai ser dada pelo nosso grupo de jovens, lá da igreja de Cajazeiras, em Itupiranga, no estado do Pará. Vamos ouvir, então, os nossos jovens dentro da igreja, dando essa resposta. A paz do Senhor Jesus respondendo a pergunta número 2. É o momento em que João teve a experiência com o Senhor Jesus revelado, foi o momento em que eles subiram ao monte, e o Senhor Jesus transfigurou-se diante deles. A partir desse momento, ele não vira mais o Senhor Jesus como homem, mas o Senhor Jesus glória no cabo. Mateus, capítulo 17, versos 2, diz assim, E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E em Apocalipse, capítulo 1, João é arrebatado em espírito, e ali vê Jesus glorificado na eternidade. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de dois filhos. E o seu rosto era como o sol, onde na sua força respondesse, A paz do Senhor Jesus! Amém, jovens! Muito bem colocado na resposta que os irmãos deram, um de cada vez, naturalmente. Mas é importante observar isto, né? João teve uma experiência de ver Jesus na transfiguração, e o que ele viu ali, juntamente com Pedro e Tiago, ele pôde ver ali aquilo que, semelhantemente, ele vai ver lá nas revelações, na ilha de Pátimos, no Apocalipse. Foi muito maravilhoso aquilo, porque ele viu ali o rosto que era como o sol, quando na sua força resplandece. E é a mesma expressão usada em Mateus, capítulo 17, no verso 1 e verso 2, né? Ali, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Muito importante essa visão que ele teve ali, já antecipada, né? De Jesus glorificado, embora ali não se tratava de Jesus glorificado, mas tratava-se de uma transfiguração de Jesus. Portanto, João teve essa capacidade, ou seja, teve essa possibilidade, esse privilégio, e vai ser exatamente João, o escritor do livro de Apocalipse, por causa de, entre outras, esta experiência também. Muito obrigado, então, pela participação dos nossos jovens, da nossa igreja de Cajazeiras, lá em Itupiranga, no estado do Pará. Amém. Então, irmãos, a nossa terceira pergunta agora, vamos a ela. Diz assim, Então, os irmãos estão percebendo que, em todas as três perguntas, tudo o que acontece com João, no Evangelho de João, e acontece com ele mesmo no Evangelho de Mateus, está exatamente relacionado com Apocalipse, capítulo 1. E agora, quem vai fazer, então, essa resposta, vai ser a nossa irmã Natália, Natália Moiseenko. Ela pertence à igreja ligada a nós, lá na Rússia, na cidade de Slavyansk, na região ali, sul da Rússia. E, portanto, ela vai nos dar agora a resposta. Irmã Natália, muito bem-vinda, irmã, a par do seu Jesus. Mãe, Bússia, e todos os irmãos e sônia. Eu quero responder o terceiro pergunta. E em capítulo de Iohana, em capítulo de Iohana, em capítulo 13, em capítulo de Iohana, que Iohana estava no gulio de Iisus, mas depois ele se derrubar a gulio de Iisus. E também em capítulo de Iohana, em capítulo de Iohana 1,17, Iohana увидou Iisus, já proslavlionou, a всей sile e slavie. E ele se derrubar, como mort, mas Iisus dizia a ele, não se preocupa. Ele também nos dizia, que é preciso de tudo mais e mais a círculo de Iisus, de tudo mais na gulio de Iisus, de tudo mais a círculo de Iisus, e também Iisus sempre foi, foi e sempre e sempre e sempre e sempre e sempre E o mesmo, como ele diz no livro de Ordem e de Ioannis, não se preocupe. E ele sentiu que é o mesmo Jesus. Amém. Muito bem, para facilitar aqueles que não puderam ler a legenda, às vezes foi um pouco rápido, mas o que a irmã Natália disse foi o seguinte. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, quero responder a terceira pergunta. No Evangelho de João, capítulo 13, nós lemos que João estava reclinado no seio de Jesus e então reclinando-se sobre o peito de Jesus. E no livro de Apocalipse 1, 17, João viu Jesus glorificado em todo poder e glória. E ele caiu como se estivesse morto, ou seja, caiu aos pés de Jesus como se estivesse morto. João ali viu então Jesus glorificado em todo poder e glória. E ele caiu como se estivesse morto ali, mas Jesus disse para ele, não temas, profeticamente, isso significa que a igreja precisa estar mais próxima de Jesus, estar no seu seio, estar unida a Jesus no seu coração. Que coisa maravilhosa. Porque Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E ela termina dizendo, e ele diz no Apocalipse a João, não temas. E João percebeu que este era o mesmo Jesus. Amém. É a colocação feita pela irmã Natália, muito bem colocado ali, mostrando exatamente a relação existente ali entre o Evangelho, aquele ato de João no Evangelho de Mateus, de Evangelho de João, capítulo 13, do verso 23 a 25. E a referência de Jesus, naquele instante em que ele fez sinal, Pedro fez sinal para perguntar a ele, né, sobre essa situação dele de intimidade com Jesus, né. E o Senhor Jesus ali então deu a resposta a João, porque ele estava com a cabeça reclinada sobre o peito. Quer dizer, supostamente os ouvidos de João estavam conseguindo ouvir as batidas do coração de Jesus. Uma passagem muito maravilhosa, que tornou João realmente aquele escolhido por Deus, escolhido pelo Senhor Jesus, para escrever o livro de Apocalipse. Muito bem, as três perguntas, portanto, relação entre o Evangelho de João, o apóstolo João e a condição dele como escolhido para as revelações do Apocalipse. Muito bem colocado, glória a Deus. Agora sim, vamos à pergunta para as crianças intermediárias e adolescentes, que é a pergunta 4, que diz, lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 12 e 13, identifique o que João viu ao virar-se para ver quem falava com ele. Essa resposta nos vai ser dada, primeiramente, lá de Rondônia. Nós temos ali a Tayla Vale, a Tayla é adolescente, é da cidade de Porto Velho. Depois vamos ao estado de São Paulo e a Caroline, a Caroline Rocha, intermediária da igreja em São José dos Campos. Irmãs, a paz do Senhor, podem responder. Atrás da Pai, Senhor Jesus, respondendo a pergunta 4. João viu o Senhor Jesus glorificado no meio dos sete cateçais. E lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz, E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi sete cateçais de ouro. E no meio dos sete cateçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e singido pelos peitos com um cinto de ouro. A paz, Senhor Jesus. Gente, respondendo a pergunta 4 da EBD. João viu Jesus glorificado em sete cateçais de ouro. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Caroline, foi exatamente isso que João viu, né? Ele viu Jesus glorificado no meio dos sete cateçais de ouro. Então, ali, ele foi visto como um semelhante ao filho do homem. A mesma resposta também, mostrando aqui pela Tayla, que João viu Jesus glorificado no meio dos sete cateçais. Ou seja, ali, ele divisou aquele que era semelhante ao filho do homem. Muito bem colocado ali na resposta das nossas irmãs, né? Tanto a Tayla, lá de Rondônia, quanto a Caroline, lá de São Paulo. Obrigado pela participação. Glória a Jesus. Sim, nós temos mais uma ainda, a quinta pergunta, que é para os nossos irmãos do grupo de acessibilidade. E a quinta pergunta diz assim, lendo o Apocalipse, capítulo 1, verso 12 e 13, de que forma João identificou Jesus ao virar-se para ver quem falava com ele? Aí, agora, quem vai nos responder, primeiramente, do Estado do Espírito Santo, nós temos o Guilherme, perdão, nós temos a Poliana. A Poliana, ela é do grupo de jovens da nossa igreja em Cariacica. Ela é do grupo de acessibilidade também. E lá em Paraíba, temos o Guilherme. O Guilherme Sinésio é uma criança da nossa igreja em João Pessoa. Vamos, então, às duas respostas em sequência. Senhor Jesus, eu vou responder a pergunta de acessibilidade número 5. A resposta. João, filho Jesus, com a semelhança do filho do homem. Pai do Senhor. Pai do Senhor Jesus, Guilherme, vai responder a pergunta número 5 para o grupo de acessibilidade. Glória a Deus, filho Jesus, com a semelhança do filho do homem, a Pai do Senhor Jesus. Muito bem, Guilherme. Jesus contemplou, João contemplou Jesus como semelhante ao filho do homem. Ou seja, ele viu a semelhança daquele que ele olhava ali no meio dos sete castiçais, né? Um semelhante ao filho do homem. E ele naturalmente reconheceu que aquele era o Jesus que ele tinha conhecido e que agora estava em corpo glorificado. Muito bom, viu? Muito boa a sua participação, Guilherme. Também a Poliana. Poliana, muito boa essa colocação, porque você disse que Jesus viu, João, a semelhança do filho do homem. Naturalmente, a expressão filho do homem é Jesus quando veio como homem, né? Agora não, agora ele estava sendo visto ali como Jesus glorificado, Jesus como Deus. Aqueles ao qual foi dado todo o poder no céu e na terra, conforme o próprio Senhor Jesus diz, no momento da sua ascensão, ou seja, quando ele sobe para o céu. Muito bom. Glória a Deus. Boa participação de vocês, viu? Amém, irmãos. Agora, a nossa última parte, nós sempre gostamos de apresentar aqui para os irmãos a participação da nossa classe, que é chamada classe de 0 a 3 anos de idade, ou seja, os nossos bebês da igreja. E sempre escolhemos alguns vídeos da participação deles, porque eles estão assimilando o ensino na escola bíblica. E hoje nós vamos ter duas participações, dois bebês. O primeiro é lá do Distrito Federal, é a Sara, Sara Gabriel Soares, é da nossa igreja em Brasília. Depois, nós vamos ao Estado de Minas Gerais e vamos ver o Isaac. O Isaac, ele é da nossa igreja lá em Itaúna, no Estado de Minas Gerais. Vamos então, os nossos dois bebês falando agora para nós sobre o assunto da escola bíblica. João viu Jesus a semelhança do filho do homem, a paz do seu Jesus. Amém. Como João viu Jesus? Parar no céu. De que maneira João viu? Jesus glorificado. Rei Senhor. Rapaz do Senhor. Amém. Amém, Isaac. Amém, mamãe. A mamãe fez a pergunta, o Isaac respondeu ali, balbuciando as palavras, né? Pela idade dele, que maravilha, para dizer ali que João viu Jesus primeiramente lá no céu, né? Eu achei muito boa essa resposta, primeiramente viu lá no céu. Mas de que maneira, né? Que a mamãe perguntou, né? De que maneira, então? Foi muito boa, Isaac, a sua resposta quando você disse, Jesus glorificado, rei e senhor. Essa resposta ninguém deu ainda, um bebê que nos deu essa resposta. Jesus glorificado, rei e senhor. Que bom, Isaac, a sua participação, bebê da sua idade, já entendendo isso, né? Glória a Jesus. E também a Sara, Sara repetindo ali as palavras da mamãe, a Sara respondeu corretamente que João viu Jesus à semelhança do Filho do Homem e nos despediu ali com a paz do Senhor. Sara, a paz do Senhor para você, a paz do Senhor para a mamãe e amém, hein? Glória a Deus pela participação dessa classe maravilhosa que nós temos, dos nossos bebês da igreja que participam na Escola Bíblica Dominical. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Assim, encerramos a nossa primeira parte da Escola Bíblica Dominical, que nós apresentamos sempre antes, antecipadamente, às nove e meia da manhã, aos domingos, né? E esperamos agora que às dez horas os irmãos estejam novamente conosco para receberem ali o conteúdo doutrinário da nossa Escola Bíblica Dominical, onde certamente haverá um ensino muito proveitoso para a vida espiritual de todos nós. Amém? Até lá, então, e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL